Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Então, existem chefes que são difíceis, existem chefes aí que você fica tentando várias e várias vezes de forma diferente derrotá-lo. Porém, hoje a gente vai falar de chefes que basicamente você derrota sem fazer nada. O chefe mais ou menos faz todo o trabalho pra você. Você às vezes só tem que dar um empurrãozinho, um impulso pra aquele bichinho, que o resto você deixa que o pai faz. O chefe mesmo se derrota. Pois é, hoje vamos comentar desses chefes aqui, que nem muito escasso são até mamão com açúcar por esse fato, né? Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. E se você quiser concorrer aí no Playstation 5, Xbox Series X, você já sabe, acessa o primeiro link na descrição aí. Puxa o banquice aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Nós temos aqui o joguito do Homem-Aranha lá dos anos 2000. Olha que maravilha. Nostálgico talvez para alguns esse jogo. Entretanto, você tem o combate lá contra o Rhino, que é um dos inimigos clássicos ali do Spider-Man. Que inclusive ele aparece nos Spider-Mans mais novos aí, os jogos bons do Spider-Man recentes. E esse chefe aqui, basicamente, o que você precisa fazer é brincar de olé com ele. Porque nada mais isso. O cenário todo é feito pra você derrotar esse chefe da forma mais simples possível. Que é o quê? Esquivando dele. O cenário possui vários tipos de coisas ali que é pra ele se bater e ser derrotado. Então, ele vai avançar numa direção, né? E você tem que esperar ele chegar perto de você pra você pular. Então, existem vários totens ali, né? Geradores de energia, por exemplo. Em que ele vai batendo e ele perde parte do HP. E quando acaba essas totens de energia, você ainda pode usar ali uns galões que tem ali perto. Também pra ficar desviando contra a luta desse chefe. Então, você simplesmente tem que fazer isso. O chefe sozinho faz o trabalho pra você. Tudo que você tem que fazer, basicamente, é pular. Às vezes dá uma taquinha ou outra. Mas, em geral, só pular aqui. Então, essa luta fica muito tranquila, né? Você, basicamente, não precisa fazer nada. Essa daqui talvez seja uma das boss fights mais emocionantes de todo o Borderlands. Essa aqui é uma das DLCs do Borderlands 2. Onde o vilão principal, chamado Professor Nakayama. E você espera, obviamente, uma boss fight um pouco marcante, né? E, obviamente, ali tem todo aquele discurso de vilão. Aquele cientista do mal e blá, blá, blá. Até que, então, o Professor Nakayama dá uma escorregadinha. E cai da escada. Acabou a luta. Essa daí é a boss fight. Olha, que maravilha. Eu não sei se tem boss fight mais emocionante que essa em outros jogos. Eu acho que essa daqui é, simplesmente, a mais marcante de todas. E, sem dúvida, teve muito tempo ali dos desenvolvedores pensando em como seria. E estratégias que você tem pra poder completar essa luta, né? Porque ela é realmente bem complexa. É essa maravilha aí de luta mesmo contra o Professor Nakayama no Borderlands. Muito maneiro. Um dos chefes que nós encontramos durante a nossa jornada em Spyro 2 é o Crush. Esse chefe aqui, ele tem uma boss fight ali um tanto interessante. Você precisa fazer o quê, né? Você precisa tomar cuidado com os círculos no chão. Existem várias plataformas no chão. E quando esse chefe vai pisando, dependendo da cor do círculo, ele faz uma parada. Ele bate no chão ali, que dá uns danos no seu personagem, se você não desviar. Ou ele traca projétil de longe, dependendo de onde você tá. Então, o que você tem que fazer pra poder conseguir parar esse personagem? Você tem que dar uma leve tiltada nele. O que você faz durante quando ele tá indo de uma plataforma pra outra? Você dá um baforinho nele de foguinho, dá um baforinho de boa ali. E ele vai ficar triste com isso, ele vai ficar chateado. O que ele vai fazer? Ele vai bater no chão com raiva. E, o que acontece? Pedaços do teto vão ceder e vão cair. E isso aí vai dar dano nesse chefe. Então, bem, vocês já sabem, né? Basicamente, é só repetir essa fórmula aqui de forma mais tranquila e feliz. Alegria de viver de todas. Simplesmente você vai interrompendo ele de uma plataforma pra outra. Ele vai bater no chão chateado. Vai cair na cabeça dele. Vai dar dano. Vai perder vida. E aos poucos, aos poucos, aos poucos, simplesmente, ele vai falecer. E você ganhou, basicamente, só tiltando o chefe. Quase isso, né? Olha que maravilha. Outro chefe aí que você, basicamente, não precisa fazer nada é o Tiny. Aquele cãozinho ali do Crash. No 2, inclusive, a luta contra ele é, basicamente, uma luta de plataformas. Como que aqui funciona? Simplesmente ele vai pulando de plataforma em plataforma, onde você tem que ir desviando delas. Só que vai chegar o momento que as plataformas vão cair. Então, você tem que saber qual que é a verde e qual que é a vermelha. A verde é a que vai continuar. Então, você vai pra verde e o Tiny, provavelmente, ele vai estar em cima de alguma plataforma vermelha que ele vai cair. E caindo, ele vai perder vida. Então, a luta se prossegue assim. Você vai, né? Andando pelas plataformas. Ele vai pulando ali atrás de você. Você não precisa nem encostar nele, mano. E ele vai cair sozinho porque ele é lerdo. Ele não vai conseguir subir nas plataformas igual você. E, eventualmente, a vida dele vai zerar e ele vai ser derrotado. É, basicamente, essa luta aí contra ele também. Você não precisa fazer, basicamente, nada a não ser pisar nas plataformas verdes. Que também pra você não cair, né? Mas você não rela no chefe. Você nem encosta nele, tadinho. Deve ser muito humilhante, né? Perder dessa forma. Mas, enfim. E nós temos o Ciclopizão lá do Cuphead. Que é um boss, né? Porque nas fases de Running Gun. Que são as fases que você corre em frente de inimigos e atira ali. Você, geralmente, tem um chefezinho no final. E o chefe em questão era esse Ciclope aí. No início, eu ficava com medo. Eu falei, pô. Ele vai vir correndo atrás de mim. Porque ele fica correndo atrás do seu personagem, né? E vai me parar lá no final. E eu vou ter que derrotar ele de alguma forma, né? Então, eu já pensava. Além de eu ter que ficar pulando de plataforma em plataforma pra fugir dele. Eu, provavelmente, vou ter que causar algum dano nele em algum momento. Só que a surpresa é a seguinte. Que, simplesmente, você não precisa fazer nada disso. Ao chegar no final ali da fase. Existe um buraco. Ali, onde a corrida acaba. Esse chefe, ele simplesmente cai nesse buraco. Na alegria de viver mesmo. E você acabou a fase. Acabou a luta. O que me deu um certo alívio na época. Que essa fase aí já era um pouco chata. Um pouco difícil. E aí, ele ia ter que enfrentar o Ciclopezão no final. Provavelmente falecer. Quando eu vi ele caindo e a fase acabando, eu falei. Maravilha. Que bom, né? E você que acha que Dark Souls só são os chefes difíceis. Que tem que ter muita paciência pra enfrentar. Existe um que ele se derrota sozinho. Você não precisa fazer muita coisa não. Só saber se posicionar, na verdade. E esse chefe, muitos talvez já conheçam. Que é o Dragon Rider. Pra quem não conhece, o Dragon Rider tem uma arena onde é possível cair. E eu confesso que quando eu não sabia disso aqui. Quando eu lutava com ele normalmente. Eu provavelmente caí mais vezes do que esse cara já caiu. Mas o que muitos não sabem. É que é possível ele cair logo no começo da luta. Assim como o Ciclope do Cuphead. Isso daí não se sabe se é proposital ou não. O fato é que isso daí não foi corrigido. Até hoje isso funciona. Então talvez seja proposital. Pra ele cair de alguma forma. Então o que acontece? No começo dessa luta. Você tem que saber se posicionar no cantinho ali. Certinho ali da arena dele. E ele vai avançar com o golpe ali carregado. Você tem que só se esquivar no tempo correto. Que ao ele for ajeitar a sua posição pra ficar em pé novamente. Ele vai um pouco pra frente pra fazer isso. Como ele tá muito na beira. Ele vai cair. Ele vai falecer. E você vai ganhar a boss fight assim. Então você não precisa fazer nada. Você não precisa nem encostar nele. Você só precisa saber esquivar no tempo certo. Provavelmente essa é uma das lutas mais fáceis de Dark Souls. Quando você pega a manha de fazer isso aqui. Afinal você. Deu um hit kill no boss basicamente. Olha que moleza. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Agradeço muito a visualização de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E fui. E fui.